Pessoal, câmbio automático hoje em carro é uma das coisas mais desejadas para quem quer comprar um automóvel agora em 2022 e até uns anos atrás também. Esse tipo de transmissão é muito fácil de você dirigir o carro. É praticamente acelerar e frear e o resto o carro faz. Ele nem morre, então não tem aquela preocupação, aquele medo de você pegar uma subida. É muito tranquilo carro automático. E uma outra coisa bacana também é a qualidade desses câmbios. Tem alguns tipos de transmissões que para você fazer a primeira troca de óleo é só depois dos 100 mil quilômetros. Então olha o tempo que você consegue rodar com o veículo para só depois fazer a substituição do óleo. Então é muito bom, é muita qualidade. Só que ao mesmo tempo que tem essas vantagens, é importante também prestar atenção no oposto, nos câmbios que são ruins, que são problemáticos, porque tem muitos por aí também, em bastante carro que existe e o mais complicado, carros de marcas diferentes e modelos diferentes também. Quem conhece, por exemplo, os carros da Citroën e da Peugeot, quando eles tiveram uma transmissão chamada de AL4. Gravem esse nome aí. Letra A, letra L e o número 4. Esse câmbio, ele fez parte de alguns modelos mais antigos da Peugeot e da Citroën, como por exemplo o C4, o C4 Palace, que é o sedã. E aí o que a marca fez depois que começou a perceber a quantidade de problema que esse câmbio dava? Ela meio que fez uma atualização, uma modificação nesse tipo de transmissão e ele, por exemplo, chegou até no SUV 2008, que é um SUV bem legal, que é vendido até hoje. E o nome AL4, ele foi modificado para AT8. Letra A, letra T e número 8. Não é câmbio de 8 marchas não, tá? É só a nomenclatura mesmo, porque foi uma espécie de um AL4 corrigido ali. Mas ainda assim, não foi o suficiente para ser o melhor dos câmbios, tá? Que a Citroën e a Peugeot tem. Então, algum desses dois, presta atenção, toma cuidado na hora que você for comprar, porque eles são alvos, sim, de muita dor de cabeça. Hoje, os carros da Citroën e da Peugeot, eles já possuem a transmissão automática de 6 marchas da Aisin, que é uma empresa japonesa pertencente ao grupo Toyota, que não fornece só câmbio para essas duas marcas, mas também para Volkswagen, para Jeep. Então, é um câmbio de muito mais confiança. Beleza? O outro que eu queria falar para vocês é um câmbio que ele tem o nome de automatizado de dupla embreagem, que também é um excelente do câmbio. Só que tem algumas diferenças aí, por quê? Algumas caixas de transmissão, de troca de marcha, elas recebem lubrificação de óleo. Volkswagen Passat tem o DSG, que é assim, dupla embreagem banhado a óleo. Já a mesma Volkswagen, ela tem também um DSG, mas que não é banhado a óleo. Ele é seco, então não vai o óleo ali lubrificando as peças. O Golf, por exemplo, é um carro da Volkswagen que tem esse tipo de transmissão. Como o Volkswagen e a Audi compartilham muita coisa na mecânica, o A1, que é o hatch lá, pequenininho da Audi, também chegou a receber esse tipo de transmissão, tá? Então gravem esse nome. Automatizado de dupla embreagem com o nome DSG, letra D, letra S e letra G, que é o nome da transmissão da Volkswagen. Só que a óleo, beleza, é coisa boa. Se for a seco, principalmente nesses carros, aí é um pouco mais complicado, porque custo para fazer manutenção é caro, é ruim. Então tem que prestar atenção na hora que for escolher algum desses modelos aí. Não seja atraído pelo preço baixo, porque esses carros, eles costumam desvalorizar bastante. E aí quando você vai ver, é porque a transmissão não é das melhores. Tá certo? Esse terceiro aqui é um pouco mais fácil da gente identificar, porque ele tem a nomenclatura, ele tem o nome próprio do câmbio. Inclusive se você for escolher algum desses modelos, você vai perceber que tem um adesivo na carroceria ou o nome pode sair também na versão do carro, né? Então você tem lá a marca, o nome e o nome do câmbio junto, né? Como se fizesse parte ali do nome inteiro do veículo, é mais tranquilo de você descobrir se o carro tem esse tipo de transmissão ou não. A gente tá falando aqui do Ford Power Shift, que também é um automatizado de dupla embreagem a seco. Não tem lubrificação de óleo, tá? Quais são os carros da Ford que receberam esse câmbio? Foram apenas três. Ford Fiesta, Ford Focus e Ford EcoSport, mas de geração específicas, tá? O Focus chegou a ter câmbio automático convencional e depois que ele recebeu o Power Shift. O EcoSport foi meio que ao contrário, ele recebeu o Power Shift e depois um câmbio automático de seis marchas muito bom, muito de qualidade, que inclusive vai até no Ford K, aí beleza. Aí você pode comprar tranquilamente. Outros carros como Fusion, Ranger também tem câmbio automático, mas o Fiesta, o Focus e o EcoSport de gerações específicas, se tiver o nomezinho Power Shift, toma cuidado, porque aí você pode comprar um câmbio que também pode te dar bastante dor de cabeça, beleza? Existem outros tipos de transmissões que são mais fáceis de você identificar justamente porque ela tem o mesmo raciocínio da Power Shift, ela tem um nome próprio, é como se fosse a identificação do câmbio. Por exemplo, Volkswagen iMotion, que é o automatizado, o Fiat Dualogic, que também é automatizado, depois ele modificou para GSR, letra G, letra S e letra R, né? Quase a mesma coisa do Dualogic, só que ganhou ali uns botõezinhos, né? Ficou um pouco diferente só na hora de usar, mas a engenharia é praticamente a mesma. Outro câmbio que tem nomenclatura, tem nome próprio, Easy R da Renault, Easy Tronic da Chevrolet, para finalizar a lista dos câmbios automatizados, que também não são tão bons assim, tanto no conforto, como no desempenho, como na parte de problema técnico mesmo. Se você estiver pensando em comprar algum, lembre-se, o preço é baixo, mas o prejuízo pode ser alto, tá bom? Quem quiser acrescentar alguma coisa, ou deixar mais algum tipo de comentário sobre outro tipo de câmbio que eu não falei aqui, é só deixar aqui para a gente, beleza? Até o próximo vídeo.